Pedro agora no cinema, no cinema de Pedro Esse cinema é o Cine Rio Mar, Pedro Henrique E aí Pedro, quanto é o valor do seu ingresso no seu cinema Pedro? É 1,2 e 6 Certo, e papai paga também? Sim E mamãe? E você, mamãe não Ah, papai que paga, mamãe não, né, tá certo, tranquilo O ingresso é a sala 2, certo? A sala 2, né? A sala do chame de Pedro Henrique Certo O filme já começou Olha aí, Adesão Certo, a tela do cinema de Pedro Esse quarto aqui é especificamente do cinema do meu filho Se quiser o Opus 6D, pode pegar o Opus Ah, 3D, né? Ah, tá bom Mas eu tenho o Opus 6D Tá certo, tá jóia, tranquilo Mas eu não tenho, mas a minha vem Certo, tranquilo Eu vou do Pari e vem aqui, certo? Certo, chefe Tranquilo, meu chefe Beleza, tchau Bom dia E aí Tchau, tchau.